Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer o tão esperado vlog de leitura de Rainha Vermelha Um vlog que era tão, mas tão esperado que eu não podia postar nada em nenhuma rede social Que sempre tinha pelo menos um serzinho falando Ô Ana, cadê o vlog de leitura de Rainha Vermelha? Aqui está ele E quero lembrar vocês de novo que esse vídeo aqui é um vídeo pra incentivar você a ler Rainha Vermelha Então ele não vai ter nenhum spoiler, tirando no fim que eu vou fazer uma partezinha que eu vou falar sobre o final Então obviamente vai ter spoiler, mas eu vou avisar que vai ter spoiler, já falei spoiler tantas vezes, mas enfim E vou botar o minuto que você tem que colocar pra você poder pular e ir pro final do vídeo Então pode continuar vendo esse vídeo na paz do senhor, que você não vai receber spoiler Você vai receber eu fazendo teorias Minhas teorias são baseadas em nada, é bem fonte de voz da minha cabeça Então você pode ignorar minhas teorias, que são só teorias Mas enfim, spoiler não vai ter, fica na paz e vamos pro vídeo Oi gente, o rato molhado voltou E eu queria falar que eu tenho o livro físico de Rainha Vermelha Só que eu não vou ler nele Eu vou ler no Kindle, porque eu sinto que eu leio mais rápido no Kindle E eu não quero demorar pra ler esse livro É basicamente isso Eu tô muito branca Eu sou muito branca E também, eu queria muito fazer aqueles vlogs de leitura Vibe, sabe? Com aquelas músicas aesthetic e tudo mais Só que eu tentei fazer isso no último vlog de leitura que foi de mentirosos Inclusive, vai lá ver, é um vídeo legal Enfim, eu tentei fazer e o YouTube olhou pra mim e me disse Me dá o seu dinheiro Eles deram um copyright no meu vídeo Aí eu tive que cortar as partes que eu tava lendo Então, quando eu for mostrar a parte que eu tô lendo Eu vou cantar por cima Sei lá, qualquer música Só pra poder ter eu lendo Porque senão vai ser só eu falando, né? E tipo... Cadê a parte da leitura no vlog de leitura, entende? Vamos lá Eu não sei que música que eu ia cantar Olha eu lendo que nem uma bobona You'll betray me Acho que foi Oi, gente Já é o dia seguinte Eu falei, vou fazer um vlog de leitura Estou fazendo a leitura O vlog foi com Deus Eu já estou no capítulo 10 Pois é Mas tem um motivo, tá? Eu não só fiquei lendo que nem uma maluca Mais ou menos Mas nem tanto Quando eu comprei o livro físico ano passado Eu comecei a ler Só que eu comecei a entrar de resseca literária E não conseguia mais ler Mas eu já tinha chegado ao capítulo 5 Tipo, eu tinha acabado o capítulo 4 E eu achei esse começo, quando eu li Meio arrastado, sabe? Não ruim, mas meio arrastado E eu fui começar a ler ontem E eu falei Meu Deus, continua arrastado, né? Porque é o mesmo livro E como eu lembrava tudo Eu decidi pular Perdão Então agora eu estou no capítulo 10 Eu li direito, tá? Eu lembro de tudo o que aconteceu E vou falar um pouco do que eu estou achando do livro Afinal, isso é um vlog de leitura Como eu já disse, não se preocupa Não vai ter spoiler Esse mundo é dividido em sangues vermelhos E sangues prateados É prateado ou prato que eles falam? Acho que é prateado mesmo É prateado Sangue vermelho Os normalzão Os comuns Que não tem poderes Os pobretes E os de sangue prateado São o povo que tem poder O povo que é ricaço Sabe? Da nobreza E a nossa protagonista Mary Barrow Obviamente é sangue vermelho, né? O nome do livro é Rainha Vermelha E ela é protagonista Então acho que isso é meio óbvio Lá com o pessoal que é sangue vermelho Você tem duas opções na vida Ou você vira aprendiz de alguma profissão Quando você é adolescente E quando você aprender tudo Você vira parte da profissão Você vai trabalhar lá com a pessoa que te ensinou Ou você é recrutado pro exército A nossa protagonista Mary iria pro exército Mas aí um rolê acontece Que ela acaba conseguindo um emprego No palácio Eu quase falei prisão Não sei porquê E lá no palácio O maior rolêzão acontece E ela acaba descobrindo que ela tem poderes Meu Deus! Uma mulher de sangue vermelho? Como assim? Eu também não sei, tá? Eu tô lendo aí Então não sei porquê ela tem esse poder Vou descobrir? Não sei, provavelmente, né? Mas enfim Minhas opiniões Como eu já falei Os primeiros capítulos Eu achei meio arrastado Não é que é parado Mas é um pouco parado Eu não sei explicar, sabe? Acontece coisas Só que não sei Eu tive que meio que me esforçar Pra ler os primeiros capítulos Eu não sei porquê Eu não achei a escrita da Victoria Espetacular Sabe a melhor coisa? Não é minha favorita Mas eu gostei da escrita dela É interessante E a primeira coisa que eu pensei Quando eu comecei a ler esse livro É Meu Deus! Como isso aqui me lembra de A Seleção E eu não tô falando num sentido ruim Tipo Nossa, tá copiando A Seleção Porque eu nem sei qual veio antes Então, sei lá Isso é uma coisa muito boa Porque eu amo A Seleção Só que conforme eu fui lendo Cara, se Sombriossos e A Seleção Tivessem um filho Seria Rainha Vermelha Ou pelo menos os capítulos iniciais De Rainha Vermelha, né? Não sei A principal, a Mare Eu acho que é Mare que fala, tá gente? Eu não sei Eu chamo ela de Mare Mas enfim A Mare tem um melhor amigo Chamado Killorn Eu acho É um nome esquisito E eu tô rezando pra todo mundo Pra que essa não seja uma situação América e Aspen De A Seleção Não quero que isso aconteça Tá me lembrando muito de América e Aspen E eu tô com medo Porque eu achava eles um saco juntos E nada me faz pensar que a Mare tá apaixonada por ele Só que ela gosta muito dele Mas eu não sei se ela tá apaixonada, né? Porque eu não li tanto Mas enfim Tô com medo Não quero que essa seja uma situação América e Aspen E a última coisa que eu vou falar Pra poder continuar lendo é Todo mundo que é apaixonado por Bad Boy Que nem eu É apaixonado por esse Maven de Rainha Vermelha Que é um dos príncipes São dois príncipes Ele já chegou aqui pra mim Só que ele não teve quase nenhum destaque até agora Tipo, fala Ele ainda não teve Eu não sei nada da personalidade dele ainda Só a aparência dele Que é o que foi citado sobre ele Então eu tô ansiosa Eu quero muito amar ele Que nem eu vejo todo mundo amando Tô ansiosa Vamos lá Vamos lá Eu fui dormir 4h30 ontem Obviamente esqueci De atualizar vocês Saber minha leitura Eu sou muito boa Muito boa Eu sou muito boa na parte do vlog, tá? Me perdoa Mas agora eu estou no capítulo 14 A Mare Tá começando a aprender a lidar com o poder dela Legal, parabéns pra ela Isso é interessante Isso não é spoiler Porque é um palpite meu Eu não sei se vai rolar É uma teoria que eu criei na minha cabeça Que pode ser que aconteça Pode ser que não Eu realmente não sei Mas eu estou achando Que a Mare Vai acabar ficando com o Cal No fim da história E quando eu digo no fim da história Eu tô falando no fim mesmo Tá? No fim da saga É um palpite meu Eu não faço a mesma ideia Se vai acontecer Mas eu acho que vai O que é um pouco decepcionante Porque eu queria que ela ficasse com o Maven Eu tô gostando muito dele Desculpa se eu tô com cara de cansada É porque eu dormi Durante 5 horas e pouca Essa noite, sabe? Minha noite de sono Você pode achar que isso é muito Tipo, meu Deus do ano Você dormiu uma beça Pra mim não é Eu estou com sono Mas o que eu posso falar? Eu odeio a rainha Odeio Era insuportável Ah, e lembra que eu falei que eu achava Que o Killorn e a May Mare, né? Maven É a Mare Tinham sentimentos um pelo outro Então, continuo não sabendo do Killorn Mas eu acho que a Mare tinha sentimentos sim Pelo Garotinho do Nome Estranho Que me traz de volta A teoria Aspen América Que tá me apavorando De verdade Ah, e tem a Evangeline Se você lê Ou se você já leu Você vai saber quem é Eu tô achando demais Que a Evangeline vai ser Uma Celeste Só que de Rainha Vermelha Celeste é uma personagem De A Seleção Sim, eu vou ficar comparando A Seleção e A Rainha Vermelha Porque me dá a mesma vibe Eu gosto muito de Seleção Eu vou comparar Então eu tô achando Que a Evangeline vai começar Sendo a garota chata Que tem mais rivalidade Com a nossa principal E no fim Elas vão acabar se unindo Sabe? Sendo amigas Se unindo Eu vou virar o bem maior Não faço a mínima ideia Qual vai ser esse bem maior Nem se vai ter Posso estar completamente errada Mas sim, minha teoria Vou calar a boca e vou ler Eu tô vendo Friends Então So no one told you life was gonna be this way Au Eu tô na sala Vocês nunca me viram aqui Mas eu tô lendo E precisava falar sobre isso A energia male Que o Killuan tá exalando agora Tá me irritando Culpar a garota Por coisa que ela não pode controlar Que ela não consegue controlar Eu amo Outro male SOS Mentira Não sei se ele vai continuar assim, tá? Só nessa parte agora Ele tá me irritando tanto Por favor, Deus Que não seja outro male na minha vida Porque isso aí já é castigo Eu não sei o que eu fiz Eu acho que eu preciso falar, né? Com culpar Eu não quero dizer, tipo, literalmente culpar É só que ele ficou bravo com ela Que ela tem poder Como se ela pudesse controlar isso, né? Ok Tchau, Mali Pra quem não sabe O Mali fez isso em sombriose com a Alina Que eu posso estar falando aqui E você não fazia a minha ideia do que eu tô falando Ele fez isso com a Alina Ele ficou tipo Você tem poderes? Como assim? Você é uma guixa? Eca Como se ela pudesse Disse Essa palavra não existe Como se ela pudesse Não ser Que ódio Tô no capítulo 18 agora E eu não tô dando tanta atualização Porque não tem muita coisa que eu posso falar Que não é spoiler, sabe? Eu, pra mim Eu quero que vocês se sentam incentivados Pra ler Rainha Vermelha Então eu não quero ficar contando os potes que acontecem no livro Porque pra que vocês vão ler? Vocês já vão saber tudo Entende? Mas o Maven só melhora Eu tô só na supremacia Maven Calor Não tô nem aí Cal é legal Rimou Mas eu não sei muito o que pensar dele ainda Porque eu não sei o que vai acontecer Tipo, ele é gente boa Mas Sei lá Ele parece ainda mais suspeito pra mim Eu não sei porque eu acho isso Porque, coitada Ele não faz nada por esse sentimento Porque ele é fofo Mas eu não sei Eu prefiro o Maven Mas eu não tenho muito o que falar Ah, eu amo a Mare Nossa, ela é incrível Poderosa Maravilhosa Rainha Bate em todo mundo que eu passo pano Mas é Vou continuando agora Porque não tem muito o que falar Se dá spoiler Quando eu tiver mais alguma coisa interessante pra falar Eu volto aqui Ai, gente É difícil pensar nessas músicas Como de Ariana Trippin' Fallin' With no safety Ei Ei Ei, foi Gente, eu tô no capítulo 26 e Surto Eu tô surtando O que que tá rolando? O Maven veio buscar Eu tô com medo Eu não escreva por isso Eu tô chateada Que ódio Acabei de acabar o livro Ih Eu deveria estar dormindo Por isso eu não vou poder falar muito mais Tá louca Das reviravoltas Surtando O que eu vou fazer da minha vida agora? Muito bom Muito, muito, muito bom Já volto com os detalhes Galera Meu Deus do céu Que livro bom Eu não tava esperando Essa vai ser a parte que eu vou falar dos spoilers do livro Então caso você não queira spoiler nenhum Pule para esse minuto aqui Que eu estou colocando na tela Vai logo Porque eu vou falar spoiler Esse é o último aviso Continue por só conta e risco Que final foi esse, gente? Pelo amor de Deus Primeira coisa que eu gostaria de falar Eu acertei que o Shade não tava morto Eu pensei nisso Aí eu falei Cara, não é possível que ele tá morto Ele vai tá vivo Certeza E ele está Minha teoria Que Kau e Mary Iam ser Endgame Foi com Deus Não vai acontecer Não reclamo Agora eu comecei a achar Que Killorn e Mary Vão ser Endgame E tô com medo Porque eu não quero que isso aconteça Se eles forem Endgame Eu espero muito que eles tenham Tipo uma baita evolução Porque eu acho Killorn Meio chatinho Ele me dá muito Mali vibes De Sombriossos Então eu tô meio Mas gente, juro Juro O Darkling Do final de Sombriossos E o Maven Do final de Rainha Vermelha Os dois a 80 km por hora Quem é o mais Idiota traíra Jocada De Sipulanda Triste Chateada You betrayed me Só de coração partido Porque Maven Não te amava E pelo visto Evangeline vai sim Ser uma próxima Celeste Desculpa Eu vou comparar Com a Seleção E Sombriossos Não tem como Mas é num ótimo sentido É o filho perfeito De Sombriossos e Seleção Eu amo Mais que tudo E obviamente No final eu sabia Que a Mary Não ia morrer Gente, ela é a principal Ela não pode morrer agora Só pra morrer Teria que ser no último livro Não no primeiro, né Então eu falei Ela não vai morrer Mas naquela batalha final Eu jurava que o Cal Ia morrer E eu tava meio ansiosa Porque Não porque eu odeio ele Eu não odeio ele É só porque eu gosto Quando o final tem um Baita tipo BUM Morreu Meu Deus Que eu gosto Quando isso acontece Pronto, voltamos A programação normal Sempre no começo dos livros Obviamente A gente tem que construir Um pouco o universo Pra gente poder Entender o livro E os capítulos iniciais Rainha Vermelha Eu achei meio arrastado E tava meio tipo Vai logo Porém Depois do capítulo 5 Engata de uma forma Amei a escrita da Victoria Tirando o começo Eu achei incrível Maravilhosa Me prendeu do início ao fim Início depois do capítulo 5 Não sei como Não sei o que essa mulher fez Do jeito que ela escreve os personagens Mesmo os personagens que você não gosta Você quer ler Pra saber o que vai acontecer Sabe Te prende muito Como eu falei Todos os personagens odiosos Você de uma certa forma Quer que eles estejam lá Só pra ver O que eles vão fazer Já falei isso na parte de spoiler Mas agora na parte sem spoiler Eu não consigo parar de comparar Seleção e Sombriossos E Rainha Vermelha Porque a Rainha Vermelha É o filho perfeito De Seleção e Sombriossos E uma coisa que eu notei muito Em Rainha Vermelha Foi a principal A Mare Eu amo Sombriossos E eu amo a Seleção Mas tinha uma coisa Que me incomodava muito Nesses dois livros Era a personagem principal Sim, uma coisa que a Victoria fez perfeitamente Foi mostrar que A nossa personagem principal Pode ser forte Pode estar cansada De como tudo acontece no mundo Pode querer mudança Pode estar se sentindo solitária Querendo voltar pra família Pro mundo que ela conhece Pode estar infeliz Com a situação atual dela Mas ela não precisa ser chata E uma coisa que me incomodava muito Na Mare e na Lina Elas eram extremamente chatas Nos primeiros livros Não sou a pessoa que gosta De pagar de diferente tona Que gosta de não gostar Do personagem principal Eu gosto de gostar Do personagem principal E a Mare é tudo que eu podia pedir Ela é perfeita Forte, empoderada Dona de si Maravilhosa, icônica Até quando ela erra Eu tô... Tudo bem, sabe? Pode errar E o triângulo amoroso De Rainha Vermelha Eu acho que foi mais bem escrito Do que o triângulo amoroso De Sombriossos Em nenhum momento eu senti Que ela Tava com um Por não conseguir estar com o outro Sabe? Eu sentia que Ela sentia Coisa diferente pelos dois E meio que não sabia Como lidar com isso tudo Em Sombriossos é completamente diferente Uma coisa que me irritou Inclusive na leitura Mas eu amo Sombriossos Tá? Tô xingando a benção Mas eu amo meu neném E sendo bem sincera Gravar os poderes Pra mim foi um pouco difícil Porque Quem vos fala Não tem a melhor memória de todas E era muita coisa pra gravar Então chegou No fimzinho Tipo, literalmente Bem no fim Eu consegui Eu consegui Meio que lembrar O que cada um faz Ainda não todos Tipo, os nomes das casas Por exemplo Faço a mínima ideia Não sei Não lembro Só lembro de algumas Tipo, Iral Esqueci Jacos Samus E a do Maven Eu não lembro o nome Mas eu Só isso que eu lembro De resto, ó Faço a mínima ideia Ah, e Titanos Que eu não posso falar Porque senão vai ser spoiler Mas se você ler Você vai entender o que eu tô falando Mas é, gente Ler a Rainha Vermelha É incrível A leitura foi maravilhosa Eu amei demais Eu dei 5 estrelas Para a Rainha Vermelha Porque Ai, é muito bom Uma fantasia com romance Muito gostoso de ler E se você gosta De Sombriota e Seleção Você vai gostar De Rainha Vermelha É perfeito Tudo pra mim Muito obrigada Por terem me indicado E terem ficado enchendo meu saco Pra poder ler Amo vocês Esse foi o meu vídeo Meu segundo vlog de leitura Agora lendo Rainha Vermelha Espero muito que tenham gostado Muito obrigada Por ter chegado até aqui E você quer que eu faça Outro vlog de leitura De que livro Deixa aqui embaixo Pra eu saber qual livro Fazer o próximo vlog Não se esqueça De se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Curtir esse vídeo Se você gostou Porque ajuda muito o canal Comentar aqui o que você achou Se você gosta de livro Se você quer ler Se você já leu O que você acha dele Compartilhar com seus amigos Que gostam de livros também Fala Gente, ler Rainha Vermelha É muito bom Recomendo Siga nas minhas redes sociais Porque eu sempre falo de livros lá Inclusive eu fiquei dando atualizações Da minha leitura de Rainha Vermelha Então caso você queira saber O que eu tô achando Me sigam lá E até o próximo vídeo Eu amo muito vocês Beijo